Olha, gente, eu ganhei um panetone nessa lata aqui, olha, no final do ano, e eu queria aproveitá-la. Na verdade, não é bem uma lata, né? Tem o formato da lata, mas é de papelão. E eu queria aproveitar aqui no meu ateliê, ou dar pra alguém pra se guardar alguma coisa, mas como ela vem com a marca, eu não queria usar assim. Então, eu pensei em decorar, e a ideia que eu vou usar aqui, vocês podem usar em latas normais mesmo, em MDF, em garrafa, dá super certo também, tá bom? Vamos lá? Olha, eu recebi uma encomenda, gente, das Benditas Criações, e o meu parceiro Nauri Júnior me mandou, dos extensos que ele faz, e vieram embrulhados nesse papel aqui, ó, que é um papel de seda dourado. Eu já cresci o olho nesse papel, já pensando em como eu ia usá-lo. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, ó, eu vou, né, amassar ele bem aqui, ó, pra criar textura. E o legal desse papel, gente, é que ele já tá pintado, né, então a gente não vai ter muito trabalho. Olha, ele já tá num tom lindo, que é o tom de dourado. E olha que lindo que já ficou. O que que a gente vai fazer? Aplicar esse papel aqui na nossa lata, né? E eu vou usar, olha, cola branca que eu já coloquei aqui, vou usar cola cascores, tá? E o modo de aplicar, gente, é super simples. Deixa eu tirar aqui, ó. Não tem segredo, tá? Você vai passar a cola aqui, ó, em toda a sua lata. Dá pra fazer isso também, gente, na lata, normal mesmo, tá? Só que aí, antes de fazer isso, você vai ter que passar a primer, tá certo? Pra você proteger essa lata que você estiver usando de ferrugem e de corrosão. Nesse caso, eu não preciso, porque isso aqui é papelão, tá? Ó, então eu vou colocar bem aqui, ó, vou aproveitar bem. E aí, gente, olha, é só a gente ir colando, apertando, e aí já vai formando aqui, olha, as texturas, tá? Ó, não tem segredo, ó. Vá fazendo isso, e olha que lindo que já fica, gente. Na cor, não precisa pintar, não precisa fazer nada. Aí é só ir fazendo aqui, na volta dele, todinha aqui, olha. Vai ficar uma graça. Vamos lá, então? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Olha, e depois de seco, é só tirar esse excesso com uma lixa. Pode ser essa lixa de pele, lixa de unha, a lixa que você tiver, tá? Faça isso na parte de baixo e na parte de cima da tampa também. Olha aí como sai fácil, gente. Agora, eu posso já passar a verniz aqui, ou eu posso impermeabilizar com goma laca indiana. Se esse papel que eu tivesse usado fosse um papel branco, provavelmente eu usaria a goma laca em color, tá? Que é essa daqui, ó. Mas como eu tô usando um papel mais escuro, então eu posso usar a goma laca indiana, e que ela já vai, olha, me dar um pouquinho de envelhecimento aqui nesse papel, tá? Ó. Ele vai ficar um pouquinho transparente, mas daqui a pouco ele volta, tá bom? Ele vai secar. E vai apagar isso aí. Só lembrando a vocês que pincel com goma laca, a gente limpa no álcool, tá? Então, eu já tenho um potinho aqui de álcool, aí eu passo aqui meu pincel e já aguardo. Se por acaso, na próxima vez que eu for usar ele tiver durinho, é só pôr no álcool que ele volta ao normal. Agora é só esperar secar essa goma laca pra gente continuar trabalhando. Olha, agora eu vou usar o betume, esse é o Van Dicke, mas você pode usar o betume que você tiver, tá? Da Full Color, ó, ele é um betume em pasta. Vou colocar um pouquinho aqui. E vou misturar, gente, um pouquinho só do diluente líquido, pra ele ficar um pouquinho mais... Molinho pra gente trabalhar. Eu tenho um pincel que eu só uso pra isso, ó. E aí eu vou trabalhar aqui na... Minha lata caixa, tá? Como eu vou fazer, olha, eu vou passar... Aqui em cima. Se você quiser ele mais escuro, aí você não dilui, tá? Você pode passar a pasta... É... Pura, tá bom? Aí, olha, eu vou pegar um paninho, pegar esse aqui que é o diluente sólido da Full Color, que é a cera em color da Full Color, e aí eu vou limpando, ó. Eu vou tirar o excesso. Ó. E ele vai ficar assim. Vou fazer isso em volta dele todinho, tá? Olha, agora eu vou pegar a cera ouro envelhecido. Vou pegar aqui, olha, um pincel. E vou passar de leve aqui... Pra evidenciar mais as texturas ainda, ó. Olha que legal! E vou fazer aqui também, tá? Aí eu vou usar essa manta de meia pérola da Reciclar Arte, e vou recortar aí uma correntinha dela. Tá vendo? Aí, olha, com a cola de silicone, nós vamos colocar aqui... Aí eu faço assim, passo minha mão pra ficar, né? Transparente, e não ficar com grumo. E eu vou colocar ela bem aqui, ó. Em toda a volta aqui, olha, da... Minha caixa lata, tá? Aí tem que fazer isso em volta dela todinha aqui. Pra ficar bem bonitinho, tá? Aqui no meio, eu vou colocar esse medalhão aqui. Isso fazia parte de um colar que eu tinha, tá? Então, olha, eu vou colocar... Colar com cola branca. E um pouquinho de cola de silicone aqui. Tá certo? Vou colocar bem aqui no meio da minha tampa. Então, o que é que vocês estão achando? Estão gostando da ideia? Diga aí pra mim! Olha, eu vou usar um papel desse daqui. Esse aqui é da Lipocarte. O número dele é LCCD3997. Quem mandou pra mim foi a Cárita, tá? Da CTA Tintas. Aí eu vou só recortar esse pedacinho aqui. Se você tiver aquelas tesouras que cortam... Ah, esqueci o nome, gente. Aquela tesourinha que deixa tudo cortadinho, bonitinho. Aí vocês cortam, tá? Eu vou só dar uma virada aqui em volta. Aqui também... Aqui também... E aqui também... E aqui também, ó. Tá bom? Olha, aí vocês vão escrever aqui o que vocês vão guardar dentro da latinha de vocês, tá? No meu caso, eu quero guardar biscuit prontos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Biscuit. Ó. Olha, eu vou usar esse meu aparelho que eu tenho aqui pra fazer furo, mas vocês podem usar o furador de papel ou o que vocês tiverem, tá? É só colocar ele aqui onde eu quero que fure. Ó. Bem aqui no meio. Pera aí. Deixa eu pôr assim pra ficar mais fácil pra vocês verem. Ó. Furei aqui. E vou furar aqui desse outro lado também. Aqui em cima, né, gente? Ó. Ó. Furei dos dois lados, tá? Olha, aí eu vou pegar um pedacinho... De rami. Pode ser qualquer fio que vocês tiverem, tá? Ó. Assim. E aí eu vou colocar aqui, ó. Na minha lata. Aí é só... Fazer um lacinho aqui. E aí, de repente, se vocês quiserem, né, trocar o que vocês vão colocar... Aí é só trocar. Olha aí, gente. Aí é só arrumar aqui, ó, pra ele ficar certinho. E aí? O que é que vocês acharam dessa ideia? Digam pra mim. Olha, aí eu vou colocar aqui, olha, os meus pis, né? Que eu vou fazendo, que eu tô aprendendo a fazer. Aí eu vou colocando aqui dentro. Algumas plaquinhas já prontas. Deixo aqui. E tampo. Arrumo aqui. E olha. Ficou bem chique, né? Isso é uma sugestão aí. Vocês podem guardar o que vocês quiserem. E olha aí, gente, que fofo que ficou a nossa lata. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, lembre de deixar seu like, de compartilhar, de mandar pros amigos. E me dê aí a sugestão de vocês, né? Eu vou guardar aqui os biscoitos prontos. E vocês? O que vocês guardariam nessa caixa lata? Gente, porque ela é enorme, viu? Se vocês ainda quiserem, né? Prender uma cordinha aqui, olha. Dá pra prender aqui nesse lacinho aqui, ó. E aí dá pra mexer, olha. Bem legal essa opção, né? Das etiquetas. Porque você pode mudar. Se você realmente desejar colocar outra coisa, aí você pode mudar. Tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta logo com uma nova dica pra vocês. Tchau!